Samsung A032M, observe aí na tela, está bloqueado com conta Google E o mais importante, ele está na versão de Android 13, binário 3 e o patch de segurança setembro de 2023 Nesse vídeo você vai ver uma aula completa de como retirar conta Google no seu A03 Core Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Lockpool e outras licenças digitais E os novos patch de segurança da Samsung a partir do mês 6 de 2023 realmente estão dando muito trabalho Principalmente agora que os servidores estão todos offline, ou seja, você não consegue mais fazer com apenas um clique Mas fica tranquilo que nessa linha com o processador Unisoc Speedroom, você vai conseguir fazer ainda com um método aqui muito eficaz E o passo a passo eu fiz para você nessa aula completa Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos para você Em que eu te mostro dúvidas e soluções, na verdade, relacionadas a assistência de smartphone Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e deixa seu like Porque quando você deixa seu like, eu produzo mais conteúdos como esse Agora vamos lá, vamos tirar conta Google do seu A03 Core com processador Speedroom Unisoc Versão de Android 13, binário 3, patch de segurança setembro de 2023 E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo Você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E para você retirar a conta Google do A03 Core, patch de segurança em setembro de 2023 Do que você vai precisar Você vai precisar aí ter ativado a sua lock tool O link vai estar na descrição para você ativar comigo 3 meses, 6 meses ou 12 meses E é muito barato É o preço de um desbloqueio de ativação, de verdade Também você vai precisar ter os drivers Speedroom Unisoc instalados aí O link também vai estar na descrição para você E também vai precisar de uma pinça metálica para você fechar um curto Na verdade fazer um test point aí no seu dispositivo Mas fica tranquilo, eu vou te mostrar sugestão Veja o vídeo, passo a passo O procedimento é simples, só requer atenção E com certeza você vai conseguir fazer E por se falar em test point, olha aí O aparelho segue aí, já está aberto E a pinça também está aí Fiz questão de te mostrar Muito cuidado com o NSD, com o estático Então se previna Eu estou usando a minha pulseira SD Vou até te mostrar Mostrei um pouquinho Está aí para evitar qualquer tipo de estresse Então vamos lá Vamos começar Então que instalando Speedroom Drivers Vamos aqui Chamei Você vai instalar a versão do seu Windows Windows 11, o meu Driver Que ele já escolhe aqui de 32 ou 64 bits Você viu aí, tem 32 e 64 Você vai em driver que ele escolhe para você já conforme a versão do seu sistema operacional Ou seja, ele já instala para você 32 ou 64 Então não precisa se preocupar com isso Avançar Concluir Ok Feita a instalação do driver O que você deve fazer? Reiniciar PC É isso que você deve fazer Então eu já reiniciei Já está instalado Já está tudo configurado E testado Agora vamos abrir um lock tool Está aqui um lock tool Você tem a guia Samsung Em Samsung você tem Security E aí você tem o modelo A03 A03 O meu é o A032 Você pode verificar as variações Então A032 O A032 Score O meu A032M Está aqui Se você tem dúvida Verifica Puxa aí no seu aparelho com ele ligado Você pode usar a SanFWTool Ou mesmo a unlock tool Para você puxar Se você tem dúvida de qual versão é o seu aparelho Então A032M Agora você precisa localizar Antes de mais nada o test point Então na própria unlock tool Você vem aqui Test point Chegar para a esquerda Para você Porque agora você vai ver também O dispositivo aí Samsung A03 A032 O A032F Não tem problema nenhum Ele mostrou A03 Score É esse modelo aqui Ele te mostra o test point Está grande O test point Eu vou diminuir Para você encontrar E situar ele aí Então eu vou te mostrar aí A parte superior aí Identificando aqui também Com a pinça Esse test point aqui Esse aqui Você vai fechar curto Com a pinça aqui Na blindagem Então muito cuidado Quando estiver usando a pinça aí Ok? Então o test point É simples A própria unlock tool Te mostra esse test point Fica tranquilo Fica fácil fazer assim Ok? Já identificamos? Muito bem A03 Corta aqui Outro detalhe Que eu quero te falar aqui É sobre o flex da bateria Está aqui Ele está conectado Você deve desconectar o seu aí O meu Eu vou fazer conectado mesmo Porque eu já estou acostumado E não é só por isso não É porque eu já quero Que o aparelho inicialize depois Eu já quero te mostrar Depois o aparelho Eu vou inicializar Vou te mostrar a versão O patch de segurança Eu vou te mostrar tudo Então o meu flex Eu vou deixar conectado Mas o seu Você vai desconectar Então muito cuidado Use unha Ou algo De plástico Não use nada de metal Aqui Não use pinça Para tirar flex De forma nenhuma Você pode fazer isso Ok? Então desconecta o flex Da sua bateria aí Você está fazendo para você ver Desconectou Beleza Deixou desconectado E eu estou conectando E eu estou conectando de novo Por que? Porque eu quero mostrar A inicialização já imediata Eu estou gravando o vídeo E aí eu vou terminar E já vou te mostrar Na sequência do aparelho Ligando e funcionando Tudo ok? Muito bem O cabo aqui Não está conectado no PC Eu deixo uma ponta conectada No celular Está aqui Conectada aqui Mas a outra está na minha mão Então ele está desconectado do PC Aí eu venho aqui E clico em Eres FRP É isso mesmo Eres FRP E o aparelho é claro Ele vai dar a mensagem Wait for device Aguardando o dispositivo Aqui Waiting for device Aguardando o dispositivo O que você faz? Você pinça primeiro o ponto aqui E aí com o ponto Test point pinçado aqui Você vai inserir o cabo USB Então é isso que eu estou fazendo aqui Porque a gente sempre trabalha sozinho mesmo Então inserir Observe lá o que acontece Ainda errei aqui um pouquinho Saiu Foi no peixe ou no gato Terminou Fez a leitura Pode soltar aqui esse test point Pode soltar Aguarda o procedimento Está sendo feito ali Observe aí Eres FRP Eres FRP Ok Tudo ok E o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar agora Todo o procedimento Que é no dispositivo Ele está iniciando Eu vou te mostrar agora Virando o dispositivo aqui Então eu virei Por isso que eu deixei A bateria conectada Aguardar Enquanto está iniciando Fala para mim Você já tem A ativação de um lock tool? Se tem Se já faz procedimento Fala para mim Deixa o seu comentário Outros modelos de aparelho Que você conseguiu fazer também Com esse método Você já fez? Deixa aqui embaixo No seu comentário Ele vai ser muito útil Para outras pessoas Que chegarem nesse vídeo E assim como você Estão buscando uma solução Relacionada a esse desbloqueio A esse modelo aí Ou também Aparelhos que tem O processador aí Com o software Então Inicializando Iniciando o Android Olha aí Bem-vindo Bem-vindo agora Iniciar Próximo É aqui Já mandou Eu deu para ele pular Como ele daria a mensagem Pular Já vou pular Eu vou fazer as configurações Iniciais Iniciais aqui Enquanto eu vou fazer As configurações iniciais Eu quero dizer Que semanalmente Eu trago vários conteúdos Para você Conteúdos práticos Conteúdos atualizados Que vão te ajudar Em dúvidas relacionadas A assistência de smartphone Por isso Se inscreva aqui no canal Com isso Você vai me incentivar A continuar o meu trabalho E se o vídeo te ajudou Se o vídeo te acrescentou Conhecimento Se foi útil para você Deixa também o seu like Porque assim Eu vou produzir Mais conteúdos Como esse Olha só Terminei de falar Está tudo pronto Ok E o que eu quero te mostrar Espera lá Tem algo importantíssimo Aqui que eu quero te mostrar Que você tem que fazer Toda vez que você retira Conta Google Mas eu quero te mostrar Antes de mais nada Olha lá Configurações O processo passo a passo Todinho foi feito por você Sistema Sobre o telefone Ó Livro de PET de segurança Primeiro de setembro De 2023 É isso que eu queria te mostrar Primeiro de setembro De 2023 Não estou conectado No Wi-Fi Mas olha aqui Primeiro de setembro De 2023 E o que você tem que fazer Terminou mesmo Que tenha feito por aqui Não tem problema O que você tem que fazer Toda vez que você Retira conta Google Você vem aqui Na lupinha E vai digitar Aí Fábrica Fábrica Que é restaurar Padrão de fábrica E pensando em você Eu fiz um outro vídeo Vou deixar aqui no card Em que eu mostro Outro método De retirada de conta Google Usando a ferramenta Então clica aqui Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E aquele abraço E aí